Eu tô aqui com uma máscara de cílios nova, nunca usei e tô curiosíssima pra testar. Essa aqui é a Sumptuous Extreme, da Stelauder. Ela promete volume, curvatura e também aquela levantadinha nos cílios. Essa aqui, ao que tudo indica, não é a prova d'água. Eu vou aplicar em um olho só pra gente poder comparar. Tem uma borradinha, mas com a primeira camada ela fica assim. Vou pra segunda camada. E aqui eu já vejo ela dar mais volume. Achei que deu uma boa alongada. Importante dizer que eu não tenho muitos cílios, nem muito longo. Porque às vezes a gente vê uns vídeos na internet, uma mega transformação, mas aquela pessoa já tem os cílios longos ou volumosos. E agora eu vou pra última camada. Sabe o que eu mais gostei dela? É que mesmo passando três camadas, ela não ficou empelotada. Olha aí.